Nós defendemos uma independência para o nosso povo e claro que a cultura e qualquer povo quer uma independência real, portanto verdadeira, uma independência total. E sim, como uma, mas há espírito na memória de Aksira, sem fazer isso que o povo tomou o mundo. Nem como Nicolau dos Reis Slobato, segundo presidente do primeiro comandante-chefe, e o rei Timor-Lorosa Aniliana. E a situação que tem perigão na laranja, quando a operação dos meus militares de Sira, Os Reis Slobato, o rei Timor-Lorosa Aniliana, que não resista a sua invasão de Sira, ou um mundo que a sua espírito na memória de Aksira. No IKUSMAY, tem que matar e combateram. Comandante Nicolau dos Reis Lobato Resiste o nosso inimigo indonesio. No HAUKEDAN, o FUNO MALIRIN. Entre Timor-Oã e Timor-Oã Sira, e a fila UDT Apodeti, na fila Fretlin Nian. O Compatio, e a fila Sobre, e a fila do mito da Comandante Nian. Onե�ite, tem que jogar, e a fila do mito da Comandante Nian, e a fila do mito da Comandante Nian. Tem que jogar, e a fila do mito da Comandante Nian, e a fila da Comandante Nian. e a fila da Comandante Nian. Se escolher, tudo cumprir, O Apodeti, e o Câmara de Toma Fria, O povo não força a ser a saiba e a laranja. Quando a invasão de Tama resiste a ser a sua vida. E o pai, o Nicolau dos Reis Lobato, tem que acolhar a vida e a sua vida se tornou a ser a vida. Fulano dezembro, a ser a sua vida se tornou a ser a vida. E a ser a sua vida se tornou a ser a vida. Aqui é a sua vida que se tornou a ser a vida. E a ser a sua vida se tornou a ser a vida. E o pai, o pai, o pai, o pai e a sua vida. Agora depois, o cristão, depois de terse a vida de outros, O pai, o pai e a sua vida se tornou a ser a vida. Estão em uma vida, Mãe Itanafati Haça Oração, Ato Sirhotu, Bele Moris Akmate, Ihanai Nha Kadunan Santo. Ato Hare, Memória Luta, Liu Husi, Discurso no Declaração. Nicolau dos Reis Lobato Nenian, Ianebe Niasse Moris, Iane CLTV, Prepara-o na reportagem Hiraknebe, Arquivo Husi, RTP Internacional. O nosso repúdio à integração na Indonésia e à defesa intransigente do direito do nosso povo à independência não querem significar de modo algum qualquer hostilidade para com o povo irmão da Indonésia. Neste aspecto somos claros, todos os povos são solidários e são irmãos, uns dos outros. Mas norteia-nos o princípio de que cada povo é autónomo na resolução dos seus problemas. O nosso povo quer a sua libertação. E essa libertação passa necessariamente pela nossa independência política, econômica e cultural. Nós defendemos uma independência para o nosso povo. E claro que a cultura e qualquer povo querem uma independência real, portanto verdadeira, uma independência total. A forma como nos querem sentar à mesa as conversações ou fazer sentar à mesa as conversações com a apodete Denuncia que querem uma solução neocolonial para o nosso país, Timor-Leste. Claro que a Fretilin, como legítima vanguarda do povo, deve estar vigilante para que isso não suceda. E com esta base é que nós rejeitamos parentoriamente a participação da apodete na mesa das conversações e no futuro governo de transição. Esperamos do governo português uma solução justa e adequada e correspondente aos verdadeiros interesses do nosso povo. Em primeiro lugar gostávamos de perguntar o que vem a ser a Fretilin. A Fretilin é um movimento comunista, é uma frente de patriotas que lutam pela independência. Que tipo de sociedade quer a Fretilin construir no Timor-Leste? A Fretilin é uma frente ampla que reúne todos os nacionalistas, anticolonialistas, que portanto têm por objetivo principal libertar o nosso povo. Portanto, como eu disse, é uma frente ampla. A maneira é que neste momento, nesta fase, a nossa preocupação é unificar o povo. Porque o colonialismo, um dos pontos principais do colonialismo é o divisionismo. E portanto, para destruirmos o divisionismo, nós vimos a necessidade de constituir, lançar à frente, esta frente. Portanto, tem por objetivo unificar o povo na luta pela libertação. Portanto, é um movimento de libertação. Em dada fase da sua existência, também a UDT afirmou lutar pela independência. Como nós sabemos, há vários tipos de independência. Que tipo de independência deseja a Fretilin construir no Timor-Leste? Sim, uma verdadeira independência. Nós, portanto, a Fretilin, pelo seu programa político, é bastante claro. Nós queremos, portanto, trazer ao nosso povo a verdadeira independência. Levar o povo ao poder. Podemos, portanto, dizer, como aliás se afirmava no último número do jornal Timor-Leste, que a Fretilin vai lutar pela construção de uma cidade aqui no Timor-Leste, onde não haja exploradores nem explorados. Exato. Está mais que explícito no nosso programa. Ainda ontem, quando foi na inauguração do partido, tive a ocasião de lembrar, portanto, definir a função do partido e que, como, portanto, vanguarda do povo, guia do povo, e chamar a atenção também para os membros do comitê-se central, todos os membros do partido, para terem que cuidar para não se transformar em uma nova classe dominante aqui. Portanto, substituir velhos exploradores por novos exploradores. Porque isto é parecer o perigo, não é? E, portanto, tive a ocasião, aliás, foi ontem, foi o dia da inauguração do sério partido, e tive esse cuidado de definir a função do partido, a função do partido, e, portanto, a função dos membros do comitê-se central e os membros dos membros do partido. A Fretilin, no entanto, não pode esquecer que o Timor-Leste está situado num dado ponto do mundo, tem, portanto, uma situação geopolítica que pode condicionar o evoluir da situação política neste território. Que tipo de relações a Fretilin pensa que poderá vir a ter e a manter com vizinhos tão diferentes como a Austrália e a Indonésia, por exemplo? Nós, na nossa política externa, nós preconizamos boas relações de vizinhança, de cooperação com todos os países, principalmente os países da área geográfica. Nós não podemos abstrair-nos, portanto, desta situação geopolítica em que nos encontramos, mas entendemos que cada povo é livre em se autodeterminar, em escolher o regime político-social, da maneira que, nesta base que nós estamos a trabalhar. Legenda Adriana Zanotto